Eu sou do tipo de garota que adora dançar Acordo já disposta, pronta pra aventurar A vida é muito curta, eu sou tão nova, já sei disso Preguiça e tristeza não tem nada a ver comigo Se tô triste, eu vou dançar Aumenta o som, não vou parar de ser feliz Essa é a vida que eu sempre quis O segredo eu vou te contar Nunca pare de sonhar, nunca pare de sonhar E você só vai alcançar Se você acreditar, se você... Natal, dia de ficar com a família toda Natal, dia de comemorar o nascimento de Jesus Por isso que eu falo pra você Um feliz Natal, um ano novo próspero pra você Um feliz Natal, um ano novo próspero pra você Um feliz Natal, que o seu dia seja mais feliz Um feliz Natal, um ano novo próspero pra você Um feliz Natal, um ano novo próspero Um feliz Natal, um ano novo próspero Que eu quero falar Vida de adolescente, vocês vão notar um excesso muito grande Vida de adolescente vai baixar de 10 minutos de duração E é isso Tchau Nesse episódio, é... Vocês vão ver Pode implorar Eu não sou tão fácil Pode até chorar Que eu não volto atrás O bem que te avisei Não valorizou, já era eu bem O bem que te avisei Pois é Perdeu e agora corre atrás Pois é Você pra mim já tanto faz Pois é Já tô com outro no seu lugar Pois é Perdeu e agora corre atrás Pois é Você pra mim já tanto faz Pois é Já tô com outro no seu lugar Que sangue do meu corpo Tá aqui nesse corpo Que não é carne viva Será que a minha irmã Já sabe dessa notícia Será que a Bianca sabe Será que a Bianca sabe A gente namora já faz um tempo E aí eu morrei assim, desse jeito Eu preciso me vingar daqueles irmãos Eles dois me deturaram Mas isso não vai ficar barato Eu não vou deixar passar Eles vão ter que aprender alguma lição Agora que mundo é esse Agora que mundo é esse Eu preciso voltar pelo mundo humano Pelo menos em um formato de Alguma coisa que não encosta Eles Eles vão aprender a não mexer mais comigo Eu não fiz nada demais com ninguém Ok Em breve eles vão ter o que mereço Ha 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 Oi gente Como em todos os episódios daqui pra frente Tem esses recadinhos Como a gente tem uma época do ano Tão Tão importante pra gente Que é o ano novo Eu desejo você um próspero ano novo Que o seu dia seja repleto de boas intenções Boas amizades Paz Harmonia Porque É O ano novo é isso né É uma nova vida Um novo ano Entendeu Então eu Agradeço a vocês por estar sempre aqui esperando Porque vocês com certeza ficam ansiosos Esperando que Vida de Pernacente lance logo mais episódios E Toda vez Tá lançando um episódio novo de Vida de Pernacente Novo pra mim não Que eu já tinha feito faz tempo Mas novo pra vocês Já que Tá estreando agora Então Um próspero ano novo É Um feliz natal Como foi outro episódio No dia do natal E um beijo pra vocês Espero que vocês continuem assistindo Que até janeiro Até Até mais ou menos 20 de janeiro Ou em 25 Por aí 21 Acaba a Vida de Pernacente Você vai ter uma nova série Vocês vão ter uma nova série Vai demorar é claro Vai demorar um Bastante Tempo E depois No mesmo ano ainda Vai lançar uma nova série Que é Segredo Só quem tá nos bastidores sabe E é isso gente Um feliz natal E um próspero ano novo Pra o seu dia Ser mais feliz Beijo Tchau 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 Tchau